Olá, tudo bem? Com duas usinas hidrelétricas em Minas Gerais, Jaguara e Miranda, a Engie está há 20 anos no mercado brasileiro. É sobre ela que eu converso hoje com a expansão dos investimentos em Minas Gerais, com a instalação de uma usina fotovoltaica em Pompel, que eu converso hoje com o diretor executivo da Engie Soluções, Leonardo Serpa. Leonardo, muito obrigada por sua visita aqui na Sempre Editora. Oi, Lenice, tudo bem? Para a gente conversar um pouco sobre esse setor elétrico que é tão complexo e que o consumidor fica sempre querendo saber mais, principalmente na conta de luz. É isso aí, é um prazer estar aqui. Eu acho que, de fato, não é um setor simples, é um setor elétrico que vem tendo uma mudança que é bom para o cliente. E eu acho que nesse bate-papo a gente vai poder esclarecer um pouco mais, primeiro, da Engie, o que é a Engie e quais são as tendências do mercado também. Então, para a gente saber um pouco melhor sobre a Engie, ela tem pouco tempo no Brasil, mas já tem uma presença enorme. Como é que é a participação dela no mercado brasileiro e no mercado mundial também, já que ela é uma multinacional francesa e gigante? Isso. É, de fato, é uma multinacional francesa, franco-belga, na realidade, foi uma fusão de uma empresa francesa com uma empresa belga. E no Brasil a gente está há 20 anos, ano passado a gente completou 20 anos no Brasil, e hoje a gente tem o prazer de ser a maior geradora privada de energia do Brasil, que vem liderando essa transição energética e se expandindo cada vez mais. Hoje a gente tem a parte de geração que inclui mais de 60 usinas no Brasil, incluindo as duas aqui em Minas Gerais. Entramos recentemente na área de linhas de transmissão, com uma linha de mais de mil quilômetros no estado do Paraná. E estamos expandindo em outras áreas, como a área de soluções, que eu sou a responsável, que cuida especificamente em reduzir o custo de energia para os nossos clientes, como é que a gente reduz o custo de energia com vários, com um portfólio de soluções. E o terceiro, a gente acabou de adquirir num projeto, num processo com a Petrobras, o gasoduto, que foi o Itag. Sim. E aí no Brasil, qual que é o tamanho da Engie atualmente? Em funcionários, em resultados financeiros, em investimentos? Hoje a Engie no Brasil tem mais de 2.500 funcionários. A gente está presente em quase todos os estados do Brasil. Num crescimento, a gente vê uma expansão, como eu falei, tanto no gasoduto agora, que na realidade é quase dobrando o tamanho da Engie com a aquisição desse gasoduto. A gente vem adquirindo empresas também na área de soluções, para aumentar o portfólio e aumentar a penetração nessa área de soluções. Então é uma empresa que vem se expandindo cada vez mais. São três áreas, principalmente. São três áreas. Hoje a área de energia, comercialização, geração e transmissão de energia, a área de soluções e a área agora de gás. Bom, e em Minas Gerais, a gente teve aí a participação da Engie no leilão das usinas e ela teve aí a concessão de Miranda e Jaguara. São usinas grandiosas que têm uma importância enorme para Minas Gerais, para a geração de energia. Como é que estão os investimentos lá? Como é que está a presença da Engie lá? A gente teve o prazer, o sucesso de adquirir duas usinas que já vinham com uma boa produtividade. São usinas de boa geração. Então a gente teve sucesso no processo em 2017, com a aquisição das usinas de Jaguara e Miranda. E de lá para cá a gente vem aprimorando um pouco, trazendo um pouco do nosso conhecimento na parte de operação de usinas e aprimorando cada vez mais as usinas de Jaguara e Miranda. Mas além do investimento na parte de geração, a gente adquiriu em 2013 uma empresa aqui em Minas Gerais que faz a parte de operação e manutenção de sites de clientes, seja clientes comerciais, pequenos comércios, industriais. Então, por exemplo, temos clientes como a Fiat, como a Valorec, a Vale, onde a gente está presente com nossos colaboradores lá fazendo a manutenção e a operação dos sites. Foi uma empresa adquirida em 2013 e numa expansão. Então agora a energia solar, com investimentos de uma usina na comunidade solar e outros projetos com clientes. Quer dizer, então, que o mercado mineiro tem uma importância enorme para a Engie aqui no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, com a aquisição das usinas ainda mais, mas a gente tem quase 200 clientes hoje em Minas Gerais. São praticamente 400 colaboradores dos 2.500 que a gente tem no Brasil estão em Minas Gerais. É um mercado, de fato, que a gente tem muito carinho e que a gente tem a planejamento para crescer. Bom, e esses 200 clientes, eles são de empresas em geral, né? Fora de consumidores que vocês ainda têm para conquistar aqui. Isso, é um mercado muito grande, né? Um mercado que está em expansão também. Então, a gente tem esse planejamento de crescer cada vez mais e nos posicionar cada vez mais forte aqui no estado de Minas Gerais. Agora, além desses clientes, grandes clientes que a Engie tem, ela pretende aumentar esse serviço aqui, porque é um serviço para a empresa poder reduzir o custo dela com a energia elétrica, que é um dos maiores custos, principalmente na indústria. A história da Engie começou com grandes clientes, com grande consumo de energia na parte de geração e comercialização de energia para o mercado livre. A mudança regulatória que vem trazendo essa barra da demanda que os consumidores podem migrar para o mercado livre vem diminuindo. Então, a Engie está indo cada vez mais para um varejo na parte de comercialização. E, além disso, na parte de soluções, a gente vem entrando em clientes residenciais com energia solar, clientes pequenos comércios industriais, tanto na parte solar como eficiência energética, e grandes indústrias e comércios também com foco de redução de energia. Então, a gente tem a parte de gestão de energia, então, com o nosso time expert de consultores, ajudar o cliente a consumir melhor, a comprar melhor energia. A gente faz investimentos para melhorias dos ativos dos clientes, então, por exemplo, melhorias no sistema de iluminação, para iluminação de LED, sistema de refrigeração, sistema de ar-condicionado. A gente troca todo o sistema que tem 20 anos, 25, para um sistema mais moderno, mais eficiente. A gente faz um monitoramento de energia online, então, a cada 15 minutos, a gente tem um sistema que mede o consumo de energia e consegue ver dificuldades, não dificuldades, mas um consumo fora do normal, como um pico de consumo às 3 horas numa agência de banco. Então, a gente consegue fazer uma automação e não ligar esse sistema de ar-condicionado, não às 3 horas, mas ligar às 8, quando começa, de fato, os clientes entrarem. Então, a gente está numa cadeia super completa para reduzir o custo de energia para os clientes. E você tem visto grandes economias para as empresas? Elas têm conseguido percentuais satisfatórios? Sim. Acho que tem muita gordura aí para a gente eliminar, tanto na migração para o mercado livre, que a Endes já faz, que é uma economia imediata. A energia solar também dá uma redução bem significativa e quase imediata. E na parte de eficiência energética, automação, a gente tem ganho que vão de 10% a 30%, 40%, 50% no custo de energia, dependendo de casa a casa. Nossa, isso é demais, né? É bem significativo. Agora, vem um novo desafio aí, é uma expansão que a Endes está fazendo em Minas Gerais, que é da energia solar fotovoltaica. E Pompel tem esse primeiro investimento de 11 milhões, não é, Leonardo? Como é que vai ser essa expansão e essa democratização da energia solar em Minas Gerais, que é um estado que tem muito sol, todas as empresas falam sobre isso. A gente pode sonhar aí com uma energia mais barata para o consumidor? O acesso à energia solar tem ficado mais barato nos últimos anos. E não é em Minas Gerais. Minas Gerais vem liderando dentro do Brasil essa migração para a energia solar. O maior mercado hoje de sistemas solares com quase 20%, até mais de 20% do mercado de solar está no estado de Minas Gerais, mas é um segmento que vem crescendo muito rápido nos últimos anos, a parte de energia solar. Hoje a gente tem mais de 80 mil clientes ou sistemas de micro ou mini geração no Brasil. São quase 900 mega gerados por sistemas de micro e mini geração. 20%, como eu falei, nos estados de Minas Gerais. São quase 17 mil clientes aqui. Por alguns fatores. Primeiro, é um sistema que foi abençoado a questões de radiação. É um sistema de radiação, é um nível de radiação muito bom. A tarifa de energia é relativamente alta, então a economia acaba sendo significativa. E por último, tem algumas isenções fiscais, como o ICMS, que também aumentam a competitividade no sistema solar. E aí, como que vai ser esse investimento em Pompel, que vocês vão inaugurar neste ano? O investimento já foi feito, a gente já está na fase final de construção da usina, é uma usina de 2,6 mega de energia. A gente está agora na reta final da construção e conexão com a distribuidora, com a CEMIG, para estar em operação em agosto. Então, ele já está na fase final realmente de poder operar essa usina. E quem quiser comprar pode? Seja um consumidor final, um consumidor residencial ou industrial? Como é que está essa participação? Essa usina, na realidade, como é que é só para contextualizar um pouco o modelo? A comunidade solar é um pouco diferente do modelo tradicional de energia solar. Existem três modelos que a INDI pratica. O primeiro é uma venda tradicional de sistema solar, onde a INDI vende, através de financiamento ou avista, um sistema, vende e instala no sistema solar. O segundo é que a gente chama de BOT, onde o cliente é um sistema geralmente um pouco maior. O cliente não quer fazer um investimento próprio, então a INDI faz esse investimento de partida e dilui esse investimento junto com a operação por 10, 15 anos. E por último é a comunidade solar, que é esse exemplo. Então é uma fazenda solar instalada em algum lugar remoto, para clientes que não têm acesso, num telhado, por exemplo, ou não têm a pretensão de ficar no mesmo local por 10, 15 anos, que é até 20 anos, que é a vida útil no sistema solar. Então a gente pode vender cotas e partes dessa fazenda para cliente. Nesse primeiro momento, é quase como um sistema de assinatura. A gente brinca que é quase um Netflix, que a pessoa paga uma mensalidade, para reduzir o custo de energia que vai de 10, entre 10 e 15%. Mas respondendo a tua pergunta... Da fatura, não é? É, da fatura de energia. Mas respondendo a tua pergunta, para essa primeira planta, a gente está focando mais em clientes de pequenos comércios e indústria, mas a gente já tem planejamento para outras usinas, daí sim para o mercado também residencial. Essa primeira de Pompeu, a gente já está com mais de 50% da usina comercializada e segurando até um pouco, mas com certeza vai ser um sucesso. Então teve uma demanda maior até. Tem, com certeza. Porque foi surpreendente para vocês. Tem uma demanda bem significativa. A gente pode, se a gente fosse concentrar, a gente usou isso quase como um piloto. Então a gente não quis concentrar em um, dois clientes, mas se a gente quisesse, a gente poderia ter vendido já 100% da usina. Então a gente está realmente testando o mercado. A gente tem um diferencial nesse sistema de comunidade solar, onde a gente instala no cliente esse sistema de monitoramento, que eu comentei anteriormente, que a gente consegue ver em tempo real o consumo da casa, junto com a geração. Então esse é um diferencial que a Aende tem, que os outros competidores geralmente não têm. E aí novos investimentos devem ser feitos em outras áreas de Minas Gerais, nessas comunidades solares? Investimento continua cada vez mais. No Brasil, de forma geral, a Aende, com a aquisição de TAG do gasoduto agora, foram 8 bilhões, mais de 8 bilhões de dólares que foi investido no gasoduto. E a Aende quer fortalecer cada vez mais a presença no Brasil. Só para você ter ideia, é uma multinacional francesa, está presente em 70 países, e hoje a Aende Brasil já representa o segundo maior participação em termos de contribuição para o grupo mundial. Então ela só está atrás da França mesmo. Então o investimento no país continua, e com certeza Minas Gerais continua por ser um estado bem significativo para a gente. Agora uma curiosidade, a escolha de Pompeu, teve uma explicação, localização geográfica, ou a demanda por empresas maior lá, então seria um mercado mais rápido para a venda? Interessante a pergunta. A fazenda pode estar em qualquer local que é conectado à distribuidora onde os clientes estão conectados. Então nesse caso a CEMIC. Então a procura para uma localização, o Pompeu nesse caso, ele vai para uma combinação de alguns fatores. Então a questão da irradiação solar, claro, e o segundo é a questão de custo de terra, ou de espaço. Ah, sim. Porque você tem que adquirir as áreas. A gente ou adquire, ou a gente aluga a renda por um período de 20 ou 25 anos, que é a vida útil do sistema. Então é um pouco a combinação da irradiação com o custo do sistema solar. Mas ele pode estar em qualquer espaço, qualquer área, conectado à distribuidora local, nesse caso a CEMIC. E são necessárias várias áreas? É uma área grande que precisa para uma comunidade solar como essa? É uma área relativamente grande. Eu não tenho aqui de cabeça qual é a dimensão, mas é uma área relativamente grande. Mas existe muito espaço, né? Tanto no estado de Minas Gerais como nos outros estados. A gente já mapeou mais 50 projetos para ser implementados. A terra é o que não falta aqui em Minas, né? Exatamente, espaço. Principalmente. O espaço com o sol não falta. É, não falta. Agora, quem quer participar, Leonardo, como é que faz? Um consumidor normal, que seja residencial, ou mesmo pequeno comércio, uma grande empresa, como é que é esse trabalho para a Indy fazer parte da vida dele e ele ter uma conta de luz mais barata? Acho que talvez o canal mais fácil é através do nosso site, indy.com.br, onde você tem acesso a todo o portfólio de soluções que a Indy oferece no Brasil e tem uma sessão para a energia solar. Então, você pode acessar o site da indy.com.br e ter acesso a mais informações e também se cadastrar. Você pode até fazer uma simulação botando algumas informações sobre o seu consumo e aí a gente já no sistema consegue dar uma ideia da economia para o cliente. Além disso, a gente tem um time, claro, comercial de representantes que está no mercado fazendo também esse approach direto com os clientes. Mas talvez o canal mais rápido é o canal digital, através do Instagram ou do site. Qual que é o investimento que você já tem no plano plurianual da empresa para a energia solar em Minas Gerais, no Brasil, de uma maneira geral? De forma geral, é um mercado, é engraçado, a gente entrou nesse mercado em 2016 e de lá para cá a gente cresceu de forma exponencial, como o mercado vem crescendo de forma exponencial. É porque não dá para crescer por usina hidrelétrica, só quando tem concessão em leilão, não é? É, é um pouco mais... É uma visão de mercado mesmo, não é? Exatamente. Mas cada vez que a gente faz um planejamento, a gente erra. E erra para menos. Porque a gente fala, nós vamos crescer tanto, o mercado vai crescer tanto, a gente erra. Então, a gente tem hoje mapeado bastante projetos. A gente imagina investir mais de 200 milhões de reais em projetos de comunidade solar nos próximos anos, no Brasil como um todo. Minas Gerais, com certeza, pelos fatores que eu mencionei, é um dos principais mercados para a gente. Mas, provavelmente, se tiver demanda, a gente vai investir mais que isso. A questão não é limite de investimento, a questão é demanda. Se a demanda estiver, a gente vai estar no mercado oferecendo essa solução. E, com certeza, essa demanda é crescente, não é? Porque em uma redução de 10% a 15% na fatura mensal da tarifa de energia elétrica, a pessoa mexe no bolso. E é um gasto que você não tem como fugir dele, não é? Então... E é um negócio, é como... Você está em uma economia direta, 10%, 15%, sem investir nada, sem mexer nada na sua casa. Sem correr nenhum risco, não é? Você faz uma assinatura. Você faz uma assinatura. Então, é um ganho muito rápido. Por exemplo, tem um sistema solar onde você pode ter uma economia até maior, de 20%, 30%, onde você faz a instalação na sua própria casa, na sua residência, dependendo. Mas você tem o risco da questão do investimento, você faz investimento. Tem a questão de você estar na sua casa daqui a 15, 20 anos ou não, ou no seu comércio. A comunidade solar é um pouco diferente, para o segmento um pouco diferente. Dá essa economia de 10% a 15%, sem risco praticamente nenhum. Você assina um contrato de 3, 5 anos e tem a economia já imediata. Falando de setor elétrico, a gente caminha para uma abertura maior porque ele ainda é muito engessado no Brasil, não é? É um mercado que vem se abrindo. A gente teve já essa questão da abertura para o mercado livre. Como eu falei anteriormente, a barra, o limite para os clientes acessarem o mercado livre vem caindo e já tem o planejamento do Ministério de Minas e Energia para esse limite cair ano a ano. Então, vai ter uma abertura cada vez maior. Existem outras modernizações, por exemplo, a tarifa horária, que também deve estar sendo implementada nos próximos dois anos. Então, o mercado de energia ele vem sim se modernizando. Talvez a gente esteja um pouco atrás de mercados mais avançados como o europeu e o norte-americano, mas sim o mercado vem mudando e a gente quer estar nessa liderança, que a gente chama de transição energética. Está liderando esse momento de transição energética e até contribuindo para mudanças regulatórias cada vez mais modernas e viáveis para o cliente. O que você acha que precisa ser feito de imediato no mercado, nessas mudanças regulatórias além, claro, dessa questão da tributação no Brasil, que ela é altíssima. Em Minas, por exemplo, a gente tem 30% de ICMS numa conta de energia elétrica. No caso da Solar, a gente teve um subsídio, uma forma de incentivo, não seria nem um subsídio, mas um incentivo com a redução do ICMS, a isenção do ICMS em vários estados no Brasil. Hoje, quase todos os estados entraram já participando dessa isenção. Agora, o mercado, eu acho que ele vai seguir algumas tendências tradicionais que eu falei, né? A abertura cada vez mais e mais clientes tendo acesso ao mercado livre e a outras opções de soluções que ajudam a reduzir o custo de energia. É um mercado que depende completamente dos governos, não é? De quem está no governo e de quem, como enxerga o setor elétrico, não é? Ou esse crescimento agora independe disso? Eu acho que é um pouco, claro, tem uma agência reguladora que está regulando o mercado, o que é muito bom. Então, existe essa combinação do órgão público e do órgão privado. Eu acho que é uma junção entre o órgão público e o órgão privado. Eu acho que de várias agências regulatórias que o Brasil tem, a agência regulatória de energia, ela vem contribuindo bastante. A gente está nesse avanço. Então, eu acho que é uma junção, uma contribuição que as duas áreas, tanto o público como o privado, está dando para uma modernização do mercado de energia. Só para terminar, nessa área do gás, sei que não é a sua área dentro da empresa, mas a gente assistiu recentemente a uma situação que foi chegar no STF para que fossem liberadas as vendas das subsidiárias, sem passar pelo Congresso. Isso é uma vitória? Agora a Indy pode pensar já no mercado e de uma maneira de fazer investimentos robustos e de ajudar mais os estados também nessa questão dos gasórios? Eu acho que, com certeza, foi um ganho, não para a Indy, um ganho para o Brasil, de a gente ter essa segurança jurídica de investidores, tanto internos quanto externos, virem ao Brasil e aumentar cada vez mais investimento. Então, eu acho que foi um ganho para o Brasil como um todo, de a gente ter essa segurança cada vez mais, uma segurança jurídica para o investimento. E de investimentos ainda tem que ser discutido a partir de agora, não é? A gente pode esperar alguma coisa para Minas Gerais ou não? Aí vai depender da empresa mesmo. Você fala da Indy? É, da Indy agora nessa expansão do gás. Eu acho que a gente, foi o que eu falei, a gente está... Em termos de gás, a gente vai agora. O gasoduto, são 4.500 quilômetros de gasoduto. Essa integração, esse takeover que a gente está fazendo é um processo que vai levar um tempo para a gente, de fato, assimilar esse... Tem toda uma adaptação, não é? Esse sistema de infraestrutura que é muito grande. Mas, com certeza, o gás, a gente aposta bastante no gás como empresa. A questão da entrada no gás, acho que é o pontapé para a Indy estar cada vez mais presente na rede de gás. Leonardo, tem mais alguma coisa, assim, que a gente pode esperar da Indy aqui no Brasil, em Minas Gerais, para os próximos anos? Eu acho que a gente vai estar cada vez mais presente aqui, né? Acho que o que a gente vem fazendo nos últimos anos, investimento em novas usinas, novas concessões, como o caso de Jaguara e Miranda, a questão de investimentos em usinas renováveis, na área de solução, com muita aquisição de empresas, investimento em energia solar e outras soluções, gás. Então, a Indy, ela vem crescendo e vem investindo no Brasil. A gente confia muito, a gente acredita muito no Brasil e tem a intenção de continuar investindo no Brasil e em Minas Gerais como um todo. Então, agora eu tenho que terminar. Obrigada! Adorei a conversa, porque é um setor tão complexo e difícil de ser explicado, né? Então, quando ele é transparente, assim, dá para a gente entender que o consumidor é que vai ganhar, não é com esse mercado livre. É isso aí. Acho que é um prazer para a gente estar aqui também conversando com vocês. De Minas Gerais, a gente tem um carinho muito grande pelo Estado, investimento cada vez maior. Eu venho particularmente aqui uma vez por mês, pelo menos, ao Estado. Então, é um prazer estar aqui conversando sobre um mercado que, um segmento que é complexo, mas ele está se modernizando. E a gente tem esse papel de ajudar nessa transição e nessa modernização do mercado. Obrigada, Armoniardo, aqui pela visita à Sempre Editora. Obrigado. Que você venha mais vezes para falar sobre esse mercado. Estou à disposição. Para você, muito obrigada pela sua audiência. E eu volto hoje com o Leonardo Serpa, ele que é diretor executivo da Engie Soluções, falando sobre esse mercado, mas eu volto depois, sempre com uma nova empresa, falando de Minas Gerais e do Brasil. Tchau.